Oração para o início de uma viagem Ó Deus, Todo-Poderoso e cheio de bondade, que fizestes os filhos de Israel atravessarem o mar a pé enxuto, indicastes pela estrela o caminho aos magos em visita ao vosso Filho, ajudar estes nossos irmãos e concedê-los uma viagem feliz, para que com vossa proteção e em vossa companhia possam chegar sãos e salvos ao seu destino e entrar felizes um dia no porto da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.